Desde que nos entendemos como humanidade, passamos por fases e momentos de muita dificuldade. O ser humano sempre se mostrou uma criatura capaz de atos heróicos e maquiavélicos. O mundo nunca foi o mesmo depois desses cinco momentos que eu vou mostrar pra você hoje. Oi, eu sou o Tinoco, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se prepara porque o vídeo de hoje tá emocionante. Eu espero do fundo do meu coração que você goste do conteúdo, se você quiser apoiar a gente logo de início, você pode deixar o seu like e me seguir no Instagram, arroba Tinoco da TV. Bom, mas vamos lá, sem enrolação, em quinto lugar, o homem indo à lua. Em meio a uma guerra fria vivenciada nos anos 60, a corrida espacial foi iniciada. Nós nunca tínhamos ultrapassado a barreira natural terrestre. O espaço era um ambiente hostil e desconhecido, não que ele ainda não seja. Mas os Estados Unidos, como seres competitivos, estavam ficando para trás na corrida espacial. A União Soviética já tinha enviado o primeiro homem pra fora da Terra, Yuri Gagarin. Mas eles queriam ir além, eles não queriam empatar com a União Soviética. Eles queriam vencer a corrida espacial. E foi aí que no ano de 1969, o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua. E o mais incrível de tudo é que a CBS, um canal norte-americano, transmitiu ao vivo pra todo mundo. O lançamento foi televisionado em 33 países diferentes, com expectativa de mais de 25 milhões de pessoas assistindo somente nos Estados Unidos. E isso naquela época, em televisão ainda. E mais de 75 milhões de pessoas ouvindo pelo rádio ao redor do mundo. Vamos para a quarta posição, Hiroshima e Nagasaki. Essa história eu acho que vocês conhecem. O mundo estava parado graças à Segunda Guerra Mundial, onde as mentes mais insanas e perturbadas do mundo haviam chegado no poder. E a guerra já não duraria muito tempo, em 1945. Mas a Alemanha tinha um aliado muito forte, o Império do Japão. A guerra na Europa já tinha terminado, a Alemanha já tinha se rendido, mas a guerra no Pacífico continuava. Assim como um último ato de desespero, os Estados Unidos bombardeia o Japão. As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Foi o primeiro e único momento em que armas nucleares foram usadas na história da humanidade. Em guerra e contra alvos civis. Assim, poucos dias após a explosão, o Japão anuncia a sua rendição. Esse foi um dos momentos mais tristes da humanidade e ele nunca mais vai ser esquecido. O medo de uma nova guerra com armas nucleares nunca mais saiu da mente humana. 74 mil vidas foram perdidas nesse bombardeio. Agora, vamos para a terceira posição. O dia que Chaplin foi homenageado e recebeu um Oscar. É, meus amigos, isso aconteceu no ano de 1972. Muito tempo depois do auge de Charlie Chaplin. Mas por que então isso aconteceu? Chaplin havia ficado 20 anos exilado em função de pressupostas relações com comunistas. Depois de ter voltado aos Estados Unidos, o lendário cineasta não podia esperar pelo que aconteceu. Ele recebeu um Oscar honorário pela academia, a maior premiação que um artista pode receber. Na cerimônia, Chaplin afirmou a seguinte frase. As palavras parecem tão fúteis, tão fracas. Em seguida, agradeceu a homenagem e foi aí que aconteceu uma das cenas mais emocionantes de todas. Os 12 minutos de aplauso. A plateia o reverenciava e gritava seu nome. O maior artista da humanidade estava de volta. Estamos chegando perto do final, então vamos para a segunda colocação. O ataque terrorista às Torres Gêmeas. O ataque aconteceu no dia 11 de setembro e foi uma série de atentados suicidas contra os Estados Unidos proporcionada pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais com passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente contra as Torres Gêmeas. Ambos os prédios desmoronaram depois de 2 horas do impacto, destruindo várias casas vizinhas e danos na cidade inteira. A notícia foi espalhada pelo mundo em minutos. E um dos mais famosos plantões da Globo aconteceu com essa notícia. Em todos os países do mundo foram transmitidas imagens. Após isso, tanto os Estados Unidos quanto a maioria dos países europeus começaram uma caça ao terrorismo. Anos mais tarde, várias regiões do mundo sofreram atentados. Bom, então vamos para a primeira posição. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal. Chegou aqui, por favor, hein? Em primeiro lugar, uma das imagens e atos políticos mais importantes da história. A queda do Muro de Berlim. O dia 9 de novembro de 1989 foi crucial para a continuação da humanidade. A construção desse muro ocorreu, por uma coisa que eu falei inicialmente, a Guerra Fria. Após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, quatro países invadiram a Alemanha. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética. Toda a Alemanha, incluindo sua capital, foi dividida em dois. A Alemanha Ocidental, comandada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. E a Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética. Enfim, mas por que ele foi derrubado? A queda do Muro de Berlim tem uma direta relação com a desintegração da União Soviética, que aconteceu ali na Europa e na Ásia. A Alemanha Ocidental só caía na economia. Assim, as milhares de pessoas que haviam ficado do lado oriental quiseram passar para o lado ocidental, que tinha uma economia melhor. Mas a situação saiu do controle no dia 9 de novembro, quando um porta-voz do governo anunciou que as portas da fronteira haviam sido abertas. Em poucos minutos, o Muro estava cercado de pessoas querendo passar. Porque o anúncio foi realizado numa coletiva de imprensa para milhões de pessoas no mundo inteiro. Para evitar uma tragédia, o próprio governo autorizou a passagem. Eufóricas, as pessoas se reuniram ao redor do Muro de Berlim para começar a depredação. Não havia mais motivo para existir essa barreira. E a própria população, com suas próprias mãos, começou a derrubada do Muro de Berlim no dia 9 de novembro. É, meus amigos, se você gostou desse vídeo e quer uma parte 2, ele já está bem escrito, é só eu gravar. Você pode deixar o seu like, se tiver muito like nesse vídeo eu gravo. E aí eu posso falar de coisas mais atuais, como por exemplo, o movimento do Black Lives Matter, que paralisou o mundo inteiro, também posso falar um pouco da pandemia. Enfim, só se vocês gostarem, então comenta aqui também atos que, sei lá, eu esqueci. Às vezes você pode lembrar de algum. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Me siga nas redes sociais, arroba Tinocano TV. No Twitter, Instagram, TikTok, todo lugar. Muito obrigado pelo seu acesso. Você pode assistir esse vídeo e esse vídeo aqui também. Valeu, foi um grande abraço do Tinoco. A existência é passageira. Adeus. Au!